Coé, eu sou o Bebimazo, eu sou o Jungler do Overheat, e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de suporte, enfim, um videozinho de suporte pra todo mundo que pede tanto, e obviamente que o primeiro vai ser Mr. Maio porque é o suporte que eu mais consigo jogar, porque né, não é suporte de curinha, então é mais próximo do que eu jogo normalmente. Os itens que eu usei pra ele não são bem os recomendados, tá, os recomendados que eu uso no meu vídeo são Focus Band, Scoreshield e Budbearer, mas eu usei esses itens nessa conta porque são os itens que eu tenho, é uma conta Master, que é uma conta que eu fico jogando solo, que é porque eu consigo achar Kiwi jogando solo nessa conta, né, diferente das contas de nível mais alta, então a gente se vira com o que a gente tem. Se você gosta desse tipo de vídeo explicativo, não deixa de se inscrever no canal pra você pegar sempre a atualização de quando eu postar vídeo desse tipo, e eu espero que você goste desse vídeo, molecada, falou pra vocês. Então bora, como todo vídeo de lane, a gente vai seguir aqui pra lane, usar a nossa habilidade, e, ahn, ok, ele falou que ele é top no bagulho, né, não é pena que ele tenha, mano, alguém aí falou que é top, eu falei que é bot, isso eu tenho certeza. A gente tá indo aqui, a gente vai tentar dividir dois, dois, pra gente chegar aos dois nível 3 no... no Dino aqui, eu peguei sem querer o farm dele, era pra ter sido pra ele, mas tudo bem, não faz mal. Agora então, de Mr. Mime é simples, quando ele fica low, você dá o tapa, vai ser muito difícil você perder esses primeiros farms de Mr. Mime, tá, guys? A menos que você esteja contra um cara que dá realmente bastante dano de uma vez, é muito fácil de você garantir farm com ele. Tanto que o que eu vou fazer, eu vou deixar o Pikachu aqui, e eu vou ir lá tentar contestar... Mano, pra mim é worth isso, eu flasheei pra roubar um Aldino, velho. Eu acho que isso é, tipo, muito worth. Você consegue alcançar? Não, não é muito longe. Mas tudo bem. E como sempre, esse Aldino aqui, eu não te recomendo lutar, porque se o jungler deles decidir vir bot, é o que dá mais trabalho. Aí apareceu top lá já. Nossa, mas aí apareceu top muito rápido. Uau. Eu acho que ele foi cedo top, inclusive. Mas de qualquer maneira, agora vai dar 8,50, a gente vai lá, consegue fazer bem rápido esse obor de Mr. Mime, você consegue fazer o primeiro Corvish bem rápido. E aí a gente já pode vir aqui pra pegar as abelhas. Esse Pikachu usa as habilidades aqui. Bom, se ele quiser ganhar tempo ali pra eu pegar todas as abelhas também, foi ele que pegou essa grande, então tá ótimo. Não é ruim também, se esse for o plano dele. Então pega aquele escordão ali, beleza? Ótimo. E agora a gente vai pra cima desse Froak. Eu acho que eu amo pra ele, nem a pau, né? Aí será que... A barreira pega! Na frente! Let's go! Nice! Toma, tapa na bunda! E é isso. Então, assim... A gente fightou as abelhas, o Pikachu ajudou a gente bastante, ajudando bem a gente nessa lane até. Não tem muito o que falar dele, não. E... Não é que nós dois estamos com meio de vida, né? Vamos dar o máximo de dano possível pra qualquer um dos dois pegar logo, é só a gente poder voltar e pegar as berries pra curar. Vem, vamos pegar a berry aqui e pica. Ou não, né? Pikachu gosta de viver no limite, velho. Meu mano, Pikachu... Eu vou deixar ele pegar, pra ele conseguir pegar o nível 6 dele logo e pegar o Thunderbolt. Não vai ter mais lá atrás, se os caras estão aqui na frente já quer dizer que não tem mais aqui. Tem que tomar cuidado pro meu amigo Haunter não morrer ali, que eu tô com bastante medo disso acontecer. Na verdade, a gente trava o Talon Flame aqui. Essa é uma das coisas de barreira, tá? Por motivo de você usar barreira e não guard swap, principalmente competitivo. Você consegue travar esses pontos e simplesmente dar vantagens enormes pro seu time por causa disso. E também barreira é muito counter de Talon Flame, que é uma coisa que a gente tá vendo bastante no competitivo. Porque a barreira consegue travar o ultimate dele. E se não me engano, a barreira também consegue travar o Brave Bird, se você usar na hora certa. O que assim, cara, você imagina se travar um Brave Bird de Talon Flame, tá ligado? Eu não quero continuar muito ainda nisso, porque tem abelha aqui pra trás e... E eu não alcanço ali, eles tão muito longe. Mas, cara, vamos tretar tapa aqui agora com a Blitz. Pegamos uma grande e uma pequena. A gente até pegou mais, tá? A gente dá o stun nele aqui agora. O Pikachu sobrou ali na frente. Eu gostaria bastante que a gente não morresse todo mundo aqui. Ai, 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 ai. Ok, curei. Ok. Ah, não. Ok. Vai, vai, Bulbasauro. Bate nesse cara. Ele pegou o ultimate. Blitz usou o ultimate dela. Bom, eles já gastaram dois ultimates aqui. E aqui, óbvio, eu preciso guardar o meu confusion pra tentar garantir o... Tipo, eu poderia matar ele com o meu confusion, mas se eu matar ele com o meu confusion, eu fico sem confusion pra contestar ali. Agora eu vou usar nele ali, eu vou torcer pro meu time conseguir pegar... Acho que eu pego, acho que eu pego... Não, não pegou. Ai, ai. A gente flashou pra garantir que a gente não ia morrer, né? Importante não morrer. E agora eu vou pegar a eliminação. Assim, infelizmente, se eu não usasse no Greninja, eu ia acabar morrendo ali. Então eu fui meio que forçado a usar o meu confusion antes, sem ser pra garantir. Eles tinham um Talon Flame pra garantir, a gente tava sem o nosso Fusion. Então, é uma situação meio difícil mesmo, tá, guys? Um dos problemas de você não tacar esses personagens que dão last hit é, na hora de objetivo, você meio que depende da... Você meio que depende de time, tá ligado? Porque com o Fusion, em Dredinal, não é o que vai garantir o objetivo. Porque eu não consigo dar stun no Dredinal, então eu não vou conseguir dobrar o dano nele. É, tudo bem, não tem problema. Então agora vamos usar o nosso ultimate aqui pra tentar garantir que a gente ganha essa pequena interação com eles. Boa, Pikachu também, eu uso o ultimate dele. Eu não sei se é tão recomendado que o Pikachu usasse a dele, assim como a minha. Eu acho que se usasse só uma era melhor. Vou só dar aquele empurrãozinho pra dar um pouquinho de dano, e aí já vou voltar pra gente tentar garantir esse Rotom aqui. Gostaria bastante que a gente conseguisse pegar ele. Já no Rotom, diferente do Dredinal, eu consigo garantir com muito mais facilidade, porque eu consigo stun no Rotom com a minha barreira. Assim. É muito mais fácil de garantir esse farm aqui. Esse cara tem que morrer, ótimo. Vamos ver se a gente consegue dar stun nelas. Eu joguei antes de posicionar um pouquinho mais certo, porque se eu posiciono mais do que isso, eu era bem capaz de eu morrer pro Hyper Voice. O ult dela foi cancelado, porque não deu tempo dela chegar, isso acontece mesmo. E aqui essas duas kills devem ser bem fáceis pra gente. Se a Silvion decidir ajudar a gente. É, ela não decidiu ajudar a gente, mas ainda assim a gente conseguiu pegar as duas kills. Então agora vamos descer pro bot de novo. Obviamente o Dredge tá nascendo. Esse é o que eu tô fazendo, né, guys? Sempre que a abelha nasce, eu tô lá na abelha pra jogar uma barreira e garantir o máximo possível. E nas fights eu tô tentando fechar pontos estratégicos. Então, o que seria um ponto estratégico de luta? São corredores, tá, guys? Sempre que você vê um corredor de Mime e que alguém for tentar passar no corredor, você trava o corredor pra pessoa não conseguir passar. Talonflame conseguiu fugir por causa do Flash, não tem problema. E a gente não tem ninguém pra fazer esse Dredge aqui, é só eu e o Pikachu, velho. A galera não tá querendo muito fazer Dredge nesse jogo, não. E olha que isso aqui é um jogo de full Master, tá, guys? O meu time inteiro é... Acho que... O que eu vi no lobby lá, parecia que era todo mundo Master. Pelo menos eu tô lembrando, eu acho que era todo mundo Master. Infelizmente teve o Talonflame pra tentar roubar aqui. Eu não posso tentar garantir contra o Talonflame, porque nunca vai dar certo. Nunca vou conseguir. Vamos dar Buddy Berry pro nosso amigo Pikachu aqui. Pra ajudar ele a sair dessa enrascada. E o nosso amigo Pikachu tá jogando bem, tá, guys? Ele tá conseguindo fazer bastante pressão. Bem aqui que o Pikachu tem que fazer mesmo, tá ligado? Dentro... Meu amigo, esse conflito foi bom. Dentro das limitações que o boneco tem, ele tá jogando bem. Mas agora vamos de novo voltar pro top. Eu vou vim andando porque eu quero pegar esse... Esse Eldino aqui. Vocês podem ver que, tipo, nos outros vídeos eu falo muito de farm, farm, farm. E aqui eu tô focando menos nisso. É porque, obviamente, Mr. Mami é um suporte, então você não... Fica tanto o benefício de farm quanto outros personagens, quanto quer realmente ficar roubando o farm do seu time com esse boneco. Ele é mais interessante pra contestar os objetivos neutros mesmo. Então, contestar os Eldinos que, tipo, o que o time adversário tenta pegar, garantir abelha, garantir roto... É mais... E garantir vantagem em áreas. O que você tá procurando fazer de Mr. Mami. E não ficar procurando um monte de farm pra você tentar pegar nível 15. E honestamente, se você tentar pegar nível 15 de Mr. Mami, não vai fazer tanta diferença pro jogo, tá ligado? Bastoise... Nossa. Ok, Bastoise é o ultimate dele. Vamos travar esse corredor aqui pra eles não conseguirem passar. Você vê que a barreira também trava o surf do Bastoise, né? É engraçado quando isso acontece. Eu vou tentar travar o ultimate do Talonflame em alguma hora. Vou ficar esperando o Talonflame utar pra ver se eu consigo parar o ultimate dele. Se ele usar meio de longe de mim, é mais fácil de reagir. Ele só não pode usar muito perto de mim, que aí não dá tempo. E eu preciso estar mirando antes já também, porque, ó... Isso é uma coisa... Mexe bem devagar, tá, guys? Quando você faz isso daqui. Pra quem tiver no celular, é mais rápido, né? Porque você só arrasta rápido o ponto CQ e vai. Mas pra quem tá no Switch, é bem devagarzinho pra você arrumar e tal. Você tem que estar meio que pré-posicionado já. Então, tipo, isso daqui é um ponto estratégico, por exemplo. Porque se eu travar ali, a pessoa não consegue passar. Aqui é um ponto estratégico, porque se eu travar aqui, a pessoa não consegue passar. Peraí que eu tô fazendo ponto estratégico, eu não tô correndo nos rápidos lá, né? Inclusive os carros estão lá, já. Tem uma blitz ali, que eu vou dar um chunkzão nela. Pra ela tomar bastante dano já. Vamos nesse Greninja, vamos ver se a gente consegue fazer bastante coisa nele. A gente forçou dois Ultimates já. Vamos ver se a gente consegue a eliminação. Não consegue... Nossa, parece que ele... Vocês viram? Não pareceu que ele atravessou a parede ali? Beleza. Vamos flashar pra gente não morrer pro Talon Flame. Ah, a gente já morreu agora. Ou não? A gente deu dano ali. Ai, é. Bom. Ele veio atrás da gente, ele não foi atrás do Venossaur, pelo menos. Nossa, o Gengar podia vir aqui com a gente. Mas já resetou o Zapdos, pelo menos, e o Gengar vai pontuar a 100. É só a gente parar de fazer Zapdos que tá bem tranquilo essa play. A gente, tipo, conseguiu... Pra um 4v5, a gente até que conseguiu fazer bastante coisa nessa play. Eu não vou mentir não, guys. Terceiro melhor se a gente conseguisse parar o Ultimate do Talon Flame com a barreira. Mas, infelizmente, eu não... Eu acho que... Ou eu tava sem carga, ou eu só não consegui reparar mesmo na hora que ele tava usando. A gente vai correr... Obviamente, a gente vai correr reto pro Zapdos, porque... A nossa Sylvan tá com pouquíssima vida e tá, tipo, na cara que ela vai morrer. E a gente meio que vai ter que guardar as nossas habilidades pra tentar garantir o objetivo, viu, guys? É, a gente com certeza vai ter que guardar pra garantir. Então, a gente vai usar o nosso Confusion pra tentar pegar o Zapdos. Não é o mais recomendado. Peguei! Bora! E é isso. Então, A gente viu a situação que a gente tava, tipo, tava na cara que os caras iam conseguir tentar fazer esses Zapdos e, mano... Tentei ver o Confusion, tá ligado? Foi... É o mais limpo que pode ser? Não, velho. O ideal é que a gente não precisasse flipar esses Zapdos desse jeito. Se você não sabe o que é flipar os Zapdos, vai ver o meu aulão lá onde eu falo sobre essas gírias de MOBA. Só que, cara... Conseguimos, tá ligado? Tipo, guardamos a skill lá e pegamos. Então... Cara... Tem jogo que é assim. Você tem que garantir os Zapdos de Confusion de Mr. Mime. Você tem que garantir de Leaf Tornado de Aldegoss. É assim mesmo, cara. É coisa do jogo isso, tá ligado? Mas é isso. Fica um bom jogo de Mr. Mime aí. A gente conseguiu dar bastante pressão na lane, fazer bastante diferencial na lane. E depois a gente conseguiu ajudar o time com outras coisas. A gente garantiu os Zapdos, a gente garantiu todos os Otons. A gente não deixou nenhuma abelha pra sorte, tá ligado? Ou pra ninguém pegar. E é isso pro vídeo de Mime. Eu espero que vocês tenham curtido. Que vocês tenham aprendido um pouco sobre como dominar a lane com o suporte. Varia um pouco do suporte pro outro, tá? Mas a ideia mesmo é de você ficar tentando dar este hit e não ficar pegando tanto farm no mapa. A menos que esteja realmente só dando sopa. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal e de me seguir em todas as minhas socials que estão aqui embaixo. Especialmente o Discord e o meu coaching. Que é caso você queira ter aula particular comigo. E o Discord é pra se você quiser chegar na nossa comunidade e jogar com a galera. Muitos times já foram formados no nosso Discord. Então eu te recomendo entrar lá caso você queira uma galera pra jogar com você. Se você estiver aqui, muito obrigado pela força. E até o próximo vídeo, molecada. Tamo junto. E até o próximo vídeo.